Olá, cara! Olá, cara! Olá! Flanda! Não, não, não! Friendly? Ok, parque, 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 parque! Parque, parque! Parque, parque! Press F2 e você não vai morrer! Ah, cara, vou ter que matar esse cara! Mata, mata! Eu tenho boa mochila! Eu tenho boa mochila! Mata, mata! Ah, acabou munição, velho! Acabou munição! Ele tá sangrando! Vamo pra cima dele, vamo pra cima dele! Eu tenho uma mochila boa! Vambora, eu quero essa mochila, cara! Eu tenho uma mochila boa! Vambora, eu quero essa mochila, cara! Cadê ele, velho, que eu perdi? Ele se matou? Tá ali embaixo, tá ali embaixo, tá ali embaixo! Tá ali embaixo, cara! Tá ali embaixo! Tá ali embaixo! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vamo por aqui! Vamo por aqui! Desceu ali! Ele entrou aqui, ó! Dentro dessa casinha aqui, ó! Cuidado! Tá ali, tá ali! Correu pra cá! Correu pra cá, vem, vem! Caralho, o cara aqui, velho! O cara é o quê? Homem-Aranha? Spider-Man? Spider-Man, é você? Spider-Man! Spider-Man! Cadê o velho, velho? Ele tava aqui! Será que ele se jogou na água, cara? Acho que não! Deixa eu ver! Velho, cadê esse maluco? Sumiu! Ali, tá ali embaixo! Tá aqui embaixo no rio! Vem cá, vem cá, vem cá! Pula no rio! Tá aqui embaixo, galera! Tá aqui embaixo! Na esquina ali! Ele tá sangrando ainda! Perseguição! Não! Eu não sei, cara! É que ele parou pra recuperar ali, né? Olha, ele correu lá pra cima! Como é que ele corre tanto assim, cara? Ah, tá ali, tá ali! Tem outro cara ali em cima! Toma cuidado! Eu vi! Tá ali longe! Ali, ó! Vamo pegar ele daqui! Ó, tem um cara ali em cima no quarto! Pula! 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 Vamo, vamo! Não fico! Pula! Parque de dispensar! Pula! Filho da mãe! Cê entrou na casa! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vai demorar muito pra quebrar esta porta aqui, cara. Vamo bora daqui. Que safado, velho! Quase que a gente pagou a mochila dele, hein? Pô, os caras... Aqui tem muita... Muito drop de item bom. Aqui tem muito... Scrape metal, metal cheats. É. Bom. Vamos... Vamos moscar aqui dentro. De repente a gente acha algum item bom. Vocês já não acharam. Eu vi um jogador passando aqui. Lá pra cima, hein. Toma cuidado que pode ter player. Eu também vi. Você já veio aqui? Alguma vez? Eu já. Eu vi um monte de vezes aqui. Aqui é bom. Tu acha bastante coisa. Pra quem nunca veio na represa. Eu já fiz um vídeo do ataque da represa. Tem bastante item bom. Que geralmente dropa aqui na represa. E como você pode ver é um lugar movimentado, né. Nesses armários aqui geralmente a gente encontra mochila, granada. Coisa do tipo, ó. Achei um óculosinho que não serve de porra nenhuma. Tem uma calça aqui pra quem quiser. Opa, achei a mochila. Show de bola. Aqui é a mochila? É, eu vou mochila. Tem uma mochilinha aqui no chão, Satchel. Pra quem não tem mochila, Portuga. É o Tênis Satchel. Ah, tá. É bom rasgar e fazer bandagem. Cadê? Cadê? Tá aí no chão. Joguei no chão. Opa, cara. Achei a crossbow. Show de bola. Tudo que eu queria. Ok, vem pra trás. Achei a crossbow. Achei uma crossbow, velhão. Show! Show de bola! Bom, vamos seguir então. Tem muito cano aqui, né? Eita, caralho! Eita, porra! Que bug! Por cair da escada aqui. Vamos... Vamos seguir pra Pleasant então daqui, né? Achei uma algema. Tem outra algema. Tem outra algema. Pega aqui, ó. Tem outra algema aqui, velho. Pega aqui nesse armário aqui. Esse último aqui. Cara, a crossbow é muito boa por causa dessa mira. Pra que serve esses cabos? Pra que serve o quê? Algema? Os cabos. Os cabos, os cabos. Ah, isso aí você pode fazer martelo de demolição. Ah, ok. Não tenho espaço pra isso. Bom, vamos... Vamos sair daqui então. Vamos partir pra cima. Aqui também tem outros armários que geralmente podem ter itens. Tem mais algema aqui, cara. Quanta algema nesse... Achei uma granada de... De... Aqui tem um monte de armário aqui. De stand também. Outra mochila militar aqui, hein? No armário que eu tô olhando. Quem quiser pegar. Ih, Saline, show de bola. Vou fazer mais um... Cadê você? Tô aqui. Pega aqui. Vai lá, tu. A Saline, a gente faz assim, cara. Pra fazer o primeiro kit de socorro. A gente pega Saline, bandagem, mistura. Dá o first kit. Que é muito bom. Pode pegar a portuga. Pode ser. Onde é que cê tá a mochila? Tá aí, nesse armário de trás aí. Bom, pra cá não tô vendo muita coisa não, cara. Flare. Bom, pra cá acho que já deu. Vamo... Vamo... Vamo ter que sair daqui. Deixa eu fazer mais uma... Comer isso aqui. Comer mais umas... Black Bear pra não morrer de sede. E vambora, vambora. Vamo partir assim. Ah, mano. Tô caindo no lugar errado, mas tudo bem. Vamo... Vamo pular por aqui? Vamo pular aqui, ó. Pula... Pula aqui. E pronto. Deixa eu recuperar a vida aqui. Botar esse primeiro kit de socorro aqui na frente pra ajudar. Vamo pra... Vamo pra cima, então. Tamo agora em G6, galera. G6... No... Na represa entre Carmel e Pleasant Valley. É um lugar de muita treta. Um lugar que só dá merda. Pera aí, eu vi uma mesinha ali. Aqui, tem uma mesinha. Vou fazer bala de... Da minha R15. Como é que você trabalha nas mesas? Você bota munição... Essa mesa serve pra você desmantelar a bala. E fazer a munição que você... Fazer a munição que você quiser. Você acha um Bullet Component. E vai em Discovery. Tem que carregar. E acha. Tem que carregar em alguma técnica? Não. Lá direito do mouse. Eu tenho um flare aqui. Dá pra nós acender uma fogueira e... Pegar água. Ah, beleza. Tô com o Crossbow. O Crossbow já... O Crossbow já tá de bom tamanho. Dá pra ajudar legal. Opa, atiraram. Atiraram aqui em mim. Galera, cuidado, cuidado. Tô subindo, tô subindo. Caralho. Treta. Treta. É treta, é treta. Tô subindo. Vem subindo, vem subindo. Tô aqui em cima. Tô aqui em cima. Vamos subir pro lugar que a gente desceu. Tem cara lá na ponte. Lá em cima, hein. Tão atirando na gente. É, não vamos dar mole não. Vou subir aqui. Tem um cara lá na ponte. Tá de sniper, velhão. Tá de sniper, velhão. Tá de sniper. Vamos dar mole não. Subiu e passou, hein. Vambora. Pra cá, pra cá, pra cá. Isso. O cara atirou na gente, mas ele... Acho que ele atirou em mim, mas errou o tiro. Nossa, que altura. É, não escutei barulho. Barulho em mim. Vamo por aqui. Ê, a Portuga caiu. Morreu, Portuga? Não, né? Ah, vou pular também, cara. Não, não. Perdi um pouquinho de vídeo só. Perdi um pouquinho só. Tô com 37 vídeos. Perdi um pouquinho só aqui que eu caí. Olha, vou ter que sair. Vou ter que sair, Portuga? Vou jantar. Vai lá, vai lá. Vou jantar. Valeu, Portuga. Depois você acompanha o vídeo aí. Bota no canal andarilho que você vai aparecer sexta-feira. Andarilho? É, andarilho. Um zumbi verde. Tá bem. Você vai se ver lá. Valeu. Tá, tchau. Tchau. Bora, eu esse berg. Alô. Bora, Madara. Bora. Cara... Pô, o Pluga foi de cara. Esse negócio aí tinha morrido. Caiu de cara. Aqui em cima costuma ter carro? Não. Eu acho que aqui não. Aqui na coisa não. Vamos ver pra cá se a gente achou alguma coisa. Vamos ver pra cá se a gente achou alguma coisa. Bom, aqui não. Vamos voltar pra estrada então, né? E dessa estrada vai seguindo pra Pleasant. Eu tô com a levantação baixinha. Tem que beber mais água aqui no rio. Eu tenho um facão aqui. Dá pra gente pegar umas coisas aqui. Parar que eu faço uma fogueira. Ainda faz água. Pegar mais água aqui. Toda vez que você toma água suja, você perde um pouco de vida. É sempre assim. Normal. Aí você recupera com bandagem no caso, né? Ele tá fazendo fogueira pra gente botar a Dirt Water e transformar ela em... É, vai purificar aí. Beleza. Deixa eu botar mais umas duas aqui. Coloquei mais duas aqui. Fazer mais uma bandagem. E... Alegria. Vamos deixar purificar, né? Beleza. Já peguei uma aqui purificada. Toma mais um pouco. Ó, tem um cara ali, ó. Hello, man. Stop. Stop. BR. 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 BR, BR. Opa, cara. Beleza. Mais um BR pro time. Beleza, cara. E aí, beleza? Tranquilo, velhão. Bom. Tá nascendo agora? Tem porra nenhuma, né? Tem não. Bom, junta aqui com a gente então. Tão fazendo água aqui. A gente vai pra trás onde vale. Beleza? Pode baixar essa mão aí, velho. Pode baixar a mão. Tranquilo. É, eu dei que não me engana. Deixa eu pegar mais uma água aqui. Você tem... Que que você tem aí, BR? Cê tem mochila, BR? Só que o flash é só. Só que o flash é só. Ah, tá. Só que o flash. Ó o zumbi. Caralho. Safado. É, tem que achar comida. É, achar comida. Na cidade tem comida. Tem. Mas eu não... Ô, Bess, tem a flare ainda? Eu tenho flare, eu tenho flare. Beleza. Vai dar pra acender outra fogueira. Mas vamo... Vamo... Vamo seguir em frente. Ou tu quer... Agora? Né, vamo pra frente. Pra gente não... Não perder muito tempo aqui. Aí vê se acha alguma... Alguma cama pra mim dormir. Tá Tired aqui já. Tá, beleza. Vamo pra cidade então. Por aqui. Tá ficando a noite. Tá ficando a noite. Opa. Munição aqui no chão, hein. Ó, tem comida aqui, hein. Tem comida. No chão pra você. Pegou? Acho que... Vê se tem aqui no chão. Eu acabei de achar. Acho que eu peguei. Pera aí. Toma aqui, cara. Comida pra você. Madara. Beleza. Vamo em frente, meus amigos. Vamo em frente. Bota o cara na... Bota o cara na squad. Pera aí. Ó carro ali, carro ali, carro ali. Hey, man. É mesmo, carro. Atira, 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 atira. Caralho. Ei, BR. Ei, meu irmão. Para aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí. Caralho, os caras aqui de carro. De repente conseguem uma caroninha, cara. Puta, cara. Sou eu. De boa, de boa, de boa. Tem carona aí? Tem espaço aí pra mais um, cara? É. É, é. Então, a gente já volta aí. Pera aí. A gente já volta aí. Pera aí. Calma aí, cara. Tô indo pra perto da antivália. Dá uma carona aí, velho. Puta, os caras vão embora. Beleza. Vamo seguir em frente, então. Caralho. Eu achei que era gringo, velho. Já ia meter bala. Ok. Vamos. Vamos seguir em frente aqui. Tá cheio de BR no servidor. Legal. Bom, vamo seguir. Tá cheio de BR no servidor. Você tem que fazer arqflash aí, hein, BR? Tem que fazer arqflash. Pronto. Tá cheio de BR em cima. Ah, já tem, já, já tem. Ô, Madari, eu acho que os caras não pararam não, porque eles viram três caras aqui e ficaram com medo, né, velho? Sim. Isso aqui tinha que matar eles. Não! Oi? Não, não, não. Vê o que tem pra cá. Ai, que lugar de treta, de vezes, hein? Opa, tiro! Foi falado! Aonde foi essa porra? Da onde veio esse tiro? Acho que veio de trás. É de sniper, hein? Acho que é sniper. Vamos pra casa aqui, vamos dar mole. Eu acho que não. Sei lá, velho. O tiro pegou no teu pé ali. Cadê esse puto? Vamos entrar aqui na casa. Ó, tem espinha do outro lado. Vai ser o... Se enxerga ele daqui. Eu não sei da onde veio o tiro, cara. Tenho. Vamos, vamos, vamos pra tua casa aqui, vem. Vamos pra tua casa aqui. Ó, tem um cara aqui! De arma! Filho da puta! Eu sou amizade. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Você é amizade. Não sou eu, o que? Vem comigo, vem comigo. Eu também ouviu essa sinal. Eu só tenho isso, ele não tem amizade. Vocês podem ter se quiser. Dê, 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 dê. Dê. Dê tudo, cara. Fica curiosamente. Eu não quero te matar, cara. Eu... 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 Eu pego um... Eu pego um... Eu pego um... Ok, pressa F2, mano. Pressa F2. Eu... Eu preciso... Eu preciso... Espera. Eu preciso te... F2. F2. Falei. É filho da puta. Mata, 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 mata. Filho da puta. Gringo safado. Ai, caralho. Vamos pegar esse puta. Ai, caralho. Errou o tiro. Matou? Boa. Não, matou. Filho da mãe. Pegou um, pegou um nele. Pegou um nele. Mas não morreu. Boa. Pegou um, pegou. Boa, boa. Yeah, mother fucker news. O que? Por que vocês estão rindo quando era um 3 on 1? E aí, por favor, tem um sniper em outras casas. É claro. Cara, olha só. Pega aqui pra vocês, se vocês quiserem aqui, ó. Tem arma aí. Tem a porra toda. Peguei munição. Vocês estão com que bala aí? Pra saber. Aqui tem bala de 9mm. Ó, eu vou deixar uma bala aqui de M19 que ele tinha aí no chão. E bala de Magnum pra vocês também. Eu vou ter que fazer bala agora. Viu que safado, velho? Pelo menos a Cross é boa pra caralho nisso. Que ela pega. Ó, tem um cara ali atrás. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dois. Hey, man. Tá com arma, tá com arma. Aqui, 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 aqui. Aqui, cara. Na frente. Hey, man. Hello. Que cara bugado é esse, velho? Hey, man. Hey, bro. Stop. Que cara bugado, velho. Olha o cara voando. É hack? Olha aqui. Que coisa estranha. Deve ser lagado. Que lagado, velho. Ah, deixa eu ir pra lá, velho. Só espero que você tenha rápido. Ele tem lá na ponte, lá, ó. Vindo pra cá. Vamos pegar ele. Eu tenho três flashes. Hello. Friendly. Sim, sim. Friendly. Ok, então, pariu aqui, mano. Press F6 para provar que você é friendly. Press F6. Espera, espera. Ok. Vai, 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 Madalda. Vai, Madalda. Oh, yes. Mano, meu amigo. Go, Rue BR. Vai, vai, vai. Press F6 to my friends, Vispen. F6 to my friends. Eu pensei de chapéuzinho. Vai. Yeah, você tem um grande coque. Yeah, mano. Vesper, Visper. Oh. Hey, gringo. Come here. Ok, mano. Então, can you give me... Can you give me your hat? My hat? I can make one for you. I make one for you. Ok, make one for me. Drop your hat. I do it. One second. Stop aiming to me, man. It's on the floor. Right here. The guy was making a chapéu for me. How can you make it? Did you get it? Here. I go there on the train and I sleep. Ok, go there, go there. It's here. Whoa, whoa! Somebody is shooting. Where is he? Was he? No, he was not. There's a player correndo lá da montanha, da nossa frente pra cá. Tô vendo... Opa, tem... Oh, acho que ele morreu. O gringo morreu. Oh, aquele ali. Tem na floresta ali, ó. Na floresta tem um vindo ali. É, foi ele que eu vizinho. Mas ele não tá com arma, não. Ele não tá com arma, não. Caralho. Ele tá atirando em nós, então. Não sei, velho. É um sniper. Errando tudo. Mas... Eu preciso dormir. Oh, o cara ali, oh, o cara ali. Vamos pegar ele ali no trailer. Mais um. Vamos lá. Oh, tá ali, tá ali na casinha. Vamos pegar ele ali. Porra, o outro gringo ficou pra trás, velho. Não sei se ele vai matar a gente. Vamos... Vamos ficar de olho. Hey, bro. Inside house. Friendly. Não respondeu ou morreu? Mateu o cara aqui, velho. Já? O cara não respondeu, velho. Caralho. Ele tinha uma camisa muito louca aqui, ó. Vermelha. Roya, pega essa camisa pra você. Pega lá, Roya. Caralho, cara. Tem muita treta aqui acontecendo. Eu preciso dormir também. Você fez o... Não. Você fez o... Não, eu consegui. Ele está sentindo lá. Ok. Então, você está semejando, sabe? Não, não. Vamos... Vamos... Vamos encontrar uma... Ok, ok, vamos. Vamos achar uma cama pra você aqui, cara. Tem uma cama aqui, ó. No trailer. Vou descansar também, que eu tô precisando. Vai esperar... Dez... Vinte segundos agora. Vou puxar a porta aqui pra esses caras matar a gente aqui, velho. É um tiro na cabeça, só... Tô sem capacete, só sem nada. Vamos ver se eu acho... Mais coisa. Cara, tá acontecendo muita treta aqui. Tá ficando maneiro. Nem chegamos em Pleasant Vale ainda. Nem chegamos em Pleasant Vale, né, Madara? Já tá dando muita treta. Beleza. Onde está o gringo? Ei, gringo! Oh, obrigado, gringo gay. Onde? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Obrigado, mano. Onde está? Ei, cara. Olá, cara. Desculpe, cara. Desculpe lá. Desculpe lá. Desculpe lá. Desculpe lá. Desculpe lá. Desculpe lá. Se você quiser me matar, vá em frente. Eu sou um press-pawn. Vá em frente. Vá em frente. Eu não quero te matar, cara. Eu só quero fazer algo para você. Você pode press-F2? Não, não. Sim, cara. Por favor. F2, mano. Por favor. F2. Vem aqui. Desculpe, desculpe. Vamos falar. Desculpe. Eu não estou com a kill. Não estou com a kill. Não estou com a kill. Isso não importa, cara. Isso não importa para mim. Eu estava respondendo. Porra, cara. O cara está atrapalhando. Não quer... Eu só quero... Cuidado, cuidado com o urso na água. Na esquerda. Onde? Onde? Oh, caralho. Vou ver se eu matar esse urso aqui, safado. E aí, gringuei. Venha aqui. Gringuei. Gringuei. Vispen. Cadê o cara? Sumiu na montanha. Foda-se. Vamos seguir para Pleasant. Que é o melhor que a gente faz. Bom, peraí. O que é que eu vou finalizar esse vídeo aqui? É parte 1. E aí eu vou continuar a parte 2. Só um minutinho. Bele. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bé, você está precisando de alguma coisa? Está precisando de água aí, Bé? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe seu curtir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal para continuar acompanhando a série do H111 e outros jogos que vêm por aí. Muito obrigado e um forte abraço. E se inscreva no canal para continuar acompanhando a série do H111 e outros jogos que vêm por aí. E se inscreva no canal para continuar acompanhando a série do H111 e outros jogos que vêm por aí.